Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto 365 dias de inglês. E essa tela está ficando com um pouco mais de coisas, e isso é bom para a gente poder treinar. Bom, vamos lá ver o que eu fiz aqui entre um vídeo e outro. Recapitulando, eu sempre gosto de fazer isso, então já vimos aqui o presente simples, o gato come peixe na voz ativa e na voz passiva o peixe é comido pelo gato. No passado simples, a voz ativa é o gato comeu o peixe, e na voz passiva é o peixe foi comido pelo gato. No futuro simples, o gato vai comer o peixe, e no futuro simples, voz passiva, o peixe vai ser comido pelo gato. Agora a gente vai falar do presente contínuo, que é esse carinha aqui, voz ativa, e também vamos falar do presente contínuo na voz passiva. Eu fiz esse esquema que me facilita muito correlacionar as coisas. Eu vejo uma linha e eu já vejo as coisas que precisam ser correlacionadas, e eu gosto de estudar sempre brincando com essas coisas. Então, eu escrevo, eu falo, eu anoto, enfim, eu estou sempre brincando com essas coisas. Brincando é modo de dizer, eu estou sempre estudando, porque quando eu vou falar inglês, eu não preciso pensar. Normalmente, quando eu falo inglês, eu não falo naquela velocidade de um nativo, mas eu falo na velocidade de um advanced, tá certo? E eu não penso geralmente no que eu falo. Eu tenho um vocabulário extenso em inglês, bem extenso. Só que, assim como em português, eu tenho um vocabulário extenso, porém eu não uso todo o meu vocabulário para falar o português coloquial. Mas, quando eu vou ler alguma coisa, eu entendo praticamente tudo o que eu leio em português, 99,99%. Em inglês, eu entendo muito também. Então, geralmente, o que eu quero dizer com isso é, o nosso vocabulário em geral, para ler e escrever, é maior do que para falar, porque para falar a gente precisa ser rápido, a gente não pode parar e ficar 10 segundos buscando aquela forma ou aquela palavra, aquele jeito de se expressar. O momento pede rapidez. Então, nós usamos ali algumas palavras, algumas sentenças, algumas formas de se falar. Eu transito entre a voz ativa e passiva de forma natural. Eu transito entre os tempos verbais também de forma natural, porque eu repito essas coisas que eu estou falando para vocês, eu escrevo no meu caderno, eu crio esquemas, eu fujo do padrão e isso me ajuda bastante. Eu estou aqui gravando esse vídeo, inclusive, para me ajudar. A minha pretensão não é formar pessoas que falam inglês. Eu criei um compromisso para ajudar a mim mesmo. E, de quebra, se puder ajudar alguém, bom. Se não puder, bom também, porque o princípio disso é me ajudar, tá certo? Bom, então vamos lá, falar do presente contínuo passado e o presente contínuo ativo, presente contínuo passivo. Nós temos que entender o seguinte, presente é o que acontece agora, o contínuo é algo que começou e ainda não terminou. Por exemplo, eu estou gravando vídeo. Quando? Agora. Eu terminei de gravar o vídeo? Não, eu ainda estou gravando. O vídeo está sendo gravado por mim. Quando? Agora. Terminou não, porque está sendo. Entenderam? Este é o presente contínuo. Eu falei primeiro de mim, que estou gravando, que sou ativo, e o vídeo que está sendo gravado por mim. E aí tem o caso do gato, para a gente não sair do nosso exemplo. The cat is eating the fish. O gato está comendo o peixe. A medida que eu vou evoluindo dentro dessa aula, eu estou criando alguns mecanismos para poder facilitar o entendimento. Percebam que eu coloquei algumas coisas aqui em itálico. Ou seja, quando eu quero falar de algo que está acontecendo, eu pego o verbo no presente e adiciono ing. Está certo? It's in. Eu não coloco it's in. Nesse caso, o verbo vai sofrer uma transformação. Eu tiro aqui da forma que está na terceira pessoa e eu coloco ing. Quando eu coloco ele em algo que está acontecendo e não terminou, eu não uso s. Se eu uso s, eu não uso ing. Se eu uso ing, eu não uso s. Está certo? Então, o is é ser e estar. Por quê? É presente. Então, a primeira coisa que tem na frase é o presente. Então, is, am, are. Está certo? E contínuo porque ainda não terminou. Então, the cat is eating the fish. O gato está comendo peixe. é a voz ativa. Na voz passiva, the fish is being eaten by the cat. O peixe está sendo comido pelo gato. Está certo? Está sendo. Se eu fosse falar do meu exemplo do vídeo, eu falaria aqui. The video is being recorded by Marcos. O vídeo está sendo gravado por Marcos. É assim que funciona, está bem? Então, é isso aí, meu povo. Esse vídeo, então, chegou ao fim. Nos próximos, eu vou voltar falando mais sobre voz passiva e ativa nos 12 principais tempos verbais. Está certo? Um abraço e até!